Música Cuidado no restaurante desse porte, que a gente sabe que é um cartão postal da querida Três Lagoas, mas pelo movimento que o senhor tem, haja trabalho e ao mesmo tempo talento na cozinha, né? Isso, talento e agradecer a todos os funcionários com cabeça essa parte aí, se torna uma engrenagem, né? Desde self-serve, tem comida chinesa, tem comida japonesa, tem comida um pouco brasileirada, tem comida tailandesa, tem tudo um misto. Lembrando que aqui em Três Lagoas o restaurante de Equinique fica em qual endereço, seu Paulo? É, Avenida Odair, Rosa de Oliveira, em frente à Lagoa, 751, telefone é 673521-1427. Música Você é um cara que começou ali, sentado na arquibancada, por isso você se preocupa com todo mundo, você é um cara que trata a imprensa bem, trata os fãs, contratantes, patrocinadores, só que a gente tá percebendo que a prática e prática tá assim, ó, cada ano degrau a degrau. E a gente sabe que através disso a responsabilidade aumenta também. Sim, sim, Vaguinho. Você acabou de dizer, a gente veio da arquibancada, conhece todo o histórico de uma festa e... Por isso a gente tem essa parceria com vocês da imprensa, com o pessoal da segurança, com o pessoal que trabalha no evento, da portaria até o artista. A gente tenta valorizar ao máximo esses, são pessoas que nos ajudam também a ganhar dinheiro, a trabalhar e a manter esse nome, essa marca. E a cada ano, graças a Deus, graças ao Papai do Céu, estamos melhorando, conquistando mais espaço, conquistando mais cidades e prestando um bom serviço, graças a Deus. E por isso que a gente volta sempre onde a gente vai. Música